Ok, estou aqui com o jogo, vou mostrar o que está acontecendo. Beleza, vocês podem ver que o jogo está rodando direitinho, sem gargalho nem nada. Vou agora, em certos pontos da cidade, ele dá um bug na tela, vou tentar ver aqui. Já vou falando, o requisito do meu computador é um Core i5, 4ª geração, de 1.6GHz. A placa de vídeo é Intel Grex 4400 de 1.4GHz. E está com 8GB de RAM, com o Drive totalmente atualizado. Ok, vou continuar andando para ver onde está aqui. Acho que quero ir ao mesmo lugar, mas tudo bem. Vamos lá. Vocês veem que está rodando de boa, né? O mesmo para um notebook, para mim, está ótimo. Vou pegar a autoestrada. Foi isso que eu queria, mas... Vou pegar a autoestrada. Aqui, ó. É isso que está acontecendo. Em certos pontos, está com um clarão que você não consegue nem passar. Vou subir aqui. Fica meio que impossível você jogar com isso. Às vezes aparece o mapa. Quando que eu consigo passar, eu consigo andar. Mas tem hora que não aparece nem o mapa, porque a tela é totalmente branca. E aí, ó. Deixa eu ver se vai dar em outro ponto. E o mais engraçado, o mais estranho é que parece em alguns pontos só da cidade. Não parece em todos. E se eu ando de novo naquele ponto, ele fica. Então, igual eu fiz uma corrida agora, me atrapalhou totalmente. Porque eu não consegui chegar mais no tráfico. Ficou ruim para jogar. Eu já baixei o gráfico no máximo. Já deixei o gráfico no baixo, totalmente baixo. E mesmo assim, continua dando as opções. A opção de gráfico está atualmente assim. Ok, vamos lá. Tá vendo? Eu consigo rodar com a configuração alta. E ele, mesmo assim, dá esses negócinhos. Só deixa baixo, porque eu não gosto de deixar totalmente ficar... Exigindo demais na minha máquina. Porque ele também é meu notebook. Mas ele estava rodando, eu fiz até um... Eu mandei imagem aí, rodando liso. Fiz até um vídeo. Ele rodando liso. Com configuração alta. E mesmo assim, dando aquele bug. Rodou sem gravar, sem nada. Só porque eu estou gravando, não vai aparecer os pontos. Também não devo estar no ponto certo. Eu vou tirar o gráfico. No caso, eu comprei o upgrade do... Tem uma janela. Esse é o gráfico que eu acabei de alterar. Vamos ver. Vocês podem ver... Assim, eu estou achando que está rodando tranquilo. Não está dando problema nenhum. Isso aqui é vovô, né? Isso aqui é vovô, né? Isso aqui é o gráfico. É o gráfico que eu não soube. É isso aqui que eu acabei de aparecer. ah não dá, eu achei que o rei abriu parado é um cara de chico 1 2 2 1 4 5 2 1 2 2 Deu de novo a tela branca. 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 Nossa, né? Deu de novo. Deu de novo a tela branca. De novo a tela branca. Deu de novo a tela branca. Deu de novo a tela branca. 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 Tchau. Vai carro. Será que tem esse carro aqui? Mete pedra. Tchau. Esse foi o seu vídeo. Eu vou mostrar um problema que está rolando no computador. Cotinho. Tchau. 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 Então é isso aí Se não é inscrito no canal Se inscreva para receber novas notícias Regaça o dedo no like Isso ajuda bastante Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário Positivo ou negativo O que você achar melhor Só não fala a palavra de baixo do canal Por favor Também conheço meu padrão Os meus parceiros aí do canal Tá todos os links na descrição Redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Fullscreen, Skype O que você achar melhor aí Tem aí embaixo na descrição Beleza Temos vídeo segunda Quarta Sexta E às vezes final de semana Depende do meu Minha vontade Vamos dizer assim Beleza Valeu gente Fui